Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje, eu vou ensinar para você como criar páginas com o Gutenberg no WordPress. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é acessar o painel administrativo do WordPress. Então, já estou aqui com o painel aberto. Em seguida, nós iremos no lado esquerdo, no menu lateral, e nós vamos acessar a opção de páginas. Será, então, aberto a aba de páginas, e aqui vai listar todas as páginas que você tem criadas. E para usar o editor de páginas, você pode acessar qualquer página que você já tem criada. Como eu não tenho nenhuma, eu vou vir acima e clicar no botão adicionar nova. E ao clicar, ele já vai abrir o Gutenberg, conhecido também como atual editor de páginas do WordPress. Então, na primeira linha, o que nós podemos colocar é o nome da página. Então, você pode colocar qualquer nome que desejar. Eu vou colocar como exemplo. E a partir de agora, vai ser o editor da página para você configurar. Então, o editor funciona assim. Você vai ter uma linha, você pode escrever o que você quiser nessa linha. Porém, no lado da direita, vai ter um simbolozinho de mais. Você pode clicar. E aqui ele vai abrir um menu com algumas opções de blocos que você pode utilizar. E abaixo, tem a opção navegar por todos. Se você clicar, ele vai abrir, no lado da esquerda, a lista completa de blocos. E tem vários blocos para você criar sua página. Então, se você tiver paciência, você consegue criar todo o seu site por aqui, sem precisar, por exemplo, do Elementor, que é um outro bloco. Alguns blocos disponíveis de parágrafo, de título, de lista, citação. São para textos, esse aqui. Tem a opção de código para você colocar um código HTML, um código PHP sem que mexa na página. A opção de detalhes. Um código pré-formatado. Citação destacada, tabela, um verso, notas de rodapé, o editor clássico, que é o editor antigo do WordPress. Você pode adicionar a mídia. Então, você consegue adicionar a imagem isolada, galeria, áudio, imagem com cobertura, arquivos, mídia com texto, vídeo. Você também consegue colocar, por exemplo, botões, colunas, grupos, linhas. Então, aqui tem diversas coisas de verdade que você pode utilizar. Tem também os widgets, vai ter abaixo a opção do tema. Então, aqui cada tema tem opções e alguns eles disponibilizam funções para você adicionar na página. E tem os códigos incorporados que ele vai fazer integração com outras plataformas. Como, por exemplo, Twitter, YouTube, Spotify, SoundCloud, Vimeo. Então, aqui são várias plataformas que você consegue configurar a integração deles. Então, o que você pode fazer? Depois de você escolher um bloco, eu vou usar aqui, por exemplo, o parágrafo. Você vai clicar, será adicionado. O parágrafo já vem por padrão, então ele não vai fazer alteração nenhuma. Mas você pode editar qualquer texto no parágrafo. E ao digitar o texto, então ele mostra aqui. E no lado da direita vai abrir uma aba para você poder editar. Então, aqui mostra a opção. Tem duas opções. A página, que são as configurações gerais. E o bloco, que é o que você está mexendo. E aqui no parágrafo, você pode editar, por exemplo, a cor. Então, você consegue alterar a cor do texto, personalizar para a cor que você desejar. O fundo, você consegue alterar o fundo também. Consegue mexer na tipografia. Então, o tamanho desse texto. Consegue colocar um tamanho personalizado. Tem a opção de dimensões, que você consegue mexer no recuo e na margem. Então, você consegue configurar algumas coisas a mais, que é possível editar. Assim como, por exemplo, você tem no Elementor, você também tem aqui no Gutenberg. E tem a opção de avançado, que aí você pode fazer as configurações, por exemplo, o nome do bloco, âncora de HTML, classe, CSS, que são configurações mais avançadas. E cada bloco vai ter a sua configuração exclusiva. Então, aqui eu posso, por exemplo, configurar um pouco mais profissional, adicionar colunas. Então, eu consigo colocar colunas de divisória. Eu vou escolher, por exemplo, a 5050. E ao colocar 5050, eu consigo adicionar blocos dentro de cada uma. Então, dentro da coluna 1, eu posso colocar, por exemplo, uma imagem. E na coluna 2, eu posso colocar, por exemplo, um novo parágrafo. E assim por diante. E é nessa forma que você vai usar o editor. O editor é para mais criar postagens do que páginas. Mas você sendo bem criativo, dá para fazer coisas bem legais. Então, como eu falei, tem diversas configurações. Você pode adicionar qualquer ícone aqui disponível. Todos eles já vêm incluso. Depois de você usar o editor de página, para fazer o que você desejar, você pode salvar vindo do lado da direita e clicando no botão de publicar. Ele vai perguntar se você quer publicar mesmo. Você clica publicar e essa página, então, vai ser publicada. E você pode ver a página. E ele vai abrir, então, a página junto com o seu tema que você criou, da maneira que você criou. Lembrando, isso aqui é apenas uma página de exemplo. Apenas para mostrar como funciona o editor de páginas aqui do WordPress. Eu espero com que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se eu lhe ajudei, eu peço que, por favor, deixe seu like nesse vídeo. E se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!